Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha baqueira Tento mais de mim não sai teu cheiro, emprego e dor não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer, te largar da minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha baqueira Eu tento mais de mim não sai teu cheiro, emprego e dor não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer, te largar da minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo A com saudade do gosto do beijo, sentir o teu corpo no meu Amor à distância dá muita saudade, se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama, arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Tá com saudade do gosto do beijo, sentir o teu corpo no meu Namor à distância dá muita saudade, se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama, arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Eu disse, pega o Guanabara e vem Pega São Mateus, pega gotiche, pega plena Vem de ligeirinho, vida Mas não deixa, não deixa ter uma boca sozinho na solidão Bora aí, bora aí, bora aí Eu disse, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Mais outro repertório gravando ao vivo aí, ó Tá seguindo sua vida, né? Tem até outra pessoa Aparece mente e você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Mas essa pessoa aí mandou você me bloquear Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Nada pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana Seu filho e não eu Tá claro que sua decisão Deve deixar Se afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas e farras erradas E a Jacolinho, pestolho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder Sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega na alta sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim A Jacolinho, pestolho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder Sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega na alta sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Manda abração pra galera da M1600 Melhor internet do Brasil MSI Fibras De gravações Nada pra ver na saudade Mas bateu Esse sorriso engana Seu filho e não eu Tá claro que sua decisão De me deixar Se afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que só vou agafar Seu coração contesta Levindo as oitadas Joga, joga E a Jacolinho, pestolho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas a Jacopo pra esconder Sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega na alta sim Vai piorar se não volta ligeiro E a Jacolinho, pestolho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder Sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega na alta sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Arroça, arroça, arroça Se a fábrica tem sentimentos Pra tocar no seu paredão E no seu coração Tinha Isso aqui é pra bater no paredão, papai Ativa aí, ô Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Hoje eu sou teu homem e tu me ama, mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo porque deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo porque deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se nós tivesse ido Estaríamos aqui Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueça As vezes que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Tanto de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Apeno amor da gente É tudo de mim que vale a pena Estar contigo todo dia Estar contigo até a última cena E a nossa história E a nossa história nunca seja um dia Só saudade, só saudade Só saudades e lembranças eu queria Se amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo até a última cena Ótimo estar contigo todo dia Ótimo estar contigo todo dia Te amar, te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Apeno amor da gente Fazer valer É mais uma Tá recente nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Quem esquece os seus aqui Por favor, não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por consideração Por consideração Espera eu te esquecer Se o corpo está saindo me bloqueia Se o corpo está beijando me bloqueia Pra eu não sofrer Por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se o corpo está saindo me bloqueia Se o corpo está beijando 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 me bloqueia Pra eu não sofrer Por favor, me evita Não tô pronto pra encarar uma recaída Se o corpo está saindo me bloqueia Me bloqueia Me bloqueia Me bloqueia Pra eu não sofrer Por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Ainda só me alfica da minha vida Em nome, a mídia, a som A loja do povo, a fábrica dos fogos A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem Sentimento É que contigo tudo que vivo Mesmo sendo simples vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar É que contigo tudo que vivo Mesmo sendo simples vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida Tô preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou Eu te amar e pra sempre vou te amar Tô preparado pra construir uma vida do teu lado Tô preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo, é inexplicável Música Top 10 Falando de amor Essa é a fábrica de sentimentos A pressão de amor Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você Em nome da MP Produções E você toca ideias pra tocar o seu coração Pra Jebacite Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão E te peço perdão Assim por impulso e dor e desespero Já me xinguei, me belisquei Olhando no espelho De medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão Mas não tirou sua razão Ei, te peço perdão Ai, tipo impulso e dor e desespero Já me xinguei, me belisquei Olhando no espelho De medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Você quebra roxar e toma cachaça Se roxar e beijar a boca A beija Que a fábrica tá ativa Bora aí, ó Vem embora Na mão Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô bolhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra boa Eu vou sentir saudade Mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo Pra dormir de costas Nosso amor Tô tal amostra Tô indo embora Mas eu sempre volto Quando beijo Quando beijo eu já tô É novo É novo O teu corpo suado E as mãos nos seus cachorros E a gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto A gente se entende A gente se entende E a gente se entende Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo Pra dormir de costas Nosso amor Tal amostra Tô indo Tô indo Joga baixinho Levada Joga aí Mas eu sempre volto Em nome da mídia A mídia só Nas do povo Carreta, mídia, só Bora, oceano E o faredão Alô, soneca Soneca Bora, Gabriel, rei, gê E as mãos nos seus cachorros Bora, madruga Bora, réu, madruga Chamei, levando 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 Mas eu sempre volto E quando beijo Eu já tô É novo O teu corpo suado E as mãos nos seus cachorros E a gente se entende Pelado 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 Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Vai piorar Vai piorar E tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero Aparece a de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Recusa sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contado novo No teu celular Se o mal intencionado Oferecer carona Recusa Recusa que eu vou te buscar E suas amigas se botarem brilho Tipo a bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos Recusa os beijos Respeita o teu ex Mara Infernandes Murilo Rupi Sucesso Portal do Arrocha Mídia som A loja do povo Vamos juntos Como tá a sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Pra piorar E tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contado novo No teu celular Se o mal intencionado Oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas se botarem brilho Tipo a bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos Recusa os beijos Recusa os beijos Recusa os beijos Respeita o teu ex O nome dele é Médio Nilson Para Médio Vizinho Produções Rodrigo Produções Para Iuri Reprigeração Para Médio Cavaco Lógio Berto É que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não me pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Porque manter esse nosso compromisso O amor Tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ceboadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta boada Deixa eu te superar Só não me pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor Tô te implorando de verdade Aceito Deixa baixo minha banda Deixa aí, deixa aí Não beijo Olha, Fernando No clínica, meu dente É melhor do mundo, tamo junto E aí, Yuri No irp geração, tamo junto, papai Edu Tava, tu tá presente Paranês Chama aí, ó Não, não posta nada Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar Joga na bola, joga, joga Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas ceboadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Pra não agachar, soubindo pra chão, bolhão Tchimba Mestragem apagada Minha hora errada E me arrepende E te acordo Saudades não passam Não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembra nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que inventei Odeia tudo em maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu salvei aqui Pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei De gravações Mestragem apagada Ignora errada E me arrepende E me arrepende E me arrepende E de acordo Saudades não passa Não esperava Estivesse aí Estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembra nossas madrugadas E gosta de dormir sem nada E quando sonha E quando sonha fala e ri E nega diz que inventei Odeia tudo em maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu salvei aqui Pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Nessa rapalhada Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança Facinho, facinho de engana Será que não é melhor A gente dá uma segurada no comento Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo Eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro meu E fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Eu vou ser só um esquema Que a gente se fez E depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Será que é melhor a gente Estão assegurada no momento Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas não vou negar Mais não vou negar que lá no fundo Você tem cara de problema E de problema eu tô Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se fez E depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena O nome dele é vizinho Produções E Rodrigo Produções O nome da MP Produções É a fábrica da Tiva Avisa que a fábrica da Tiva É mais um, é mais um Já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado com a solidão E no meu pensamento só cabe você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora Beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez E só você faz E agora Beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez E só você faz Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem e uma ligação Eu tô acompanhado com a solidão E no meu pensamento só cabe você E já que venho aqui eu quero te Joga a baixinha é boa, joga, joga, joga E agora um beijo a minha boca vai Tira a minha roupa vai Faz o que outra não fez E agora um beijo a minha boca vai Tira a minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz Eita Eita Se quer um conselho Quase que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair em leso Mas se quer tenta Tenta Mas já vai saber Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta Meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Faz o basiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo Ela lembra de mim Se quer um conselho 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 Chão de cabelo Se quer um conselho Se quer um conselho Se quer um conselho Porque se quer um conselho Porque se der tabela Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo Ela lembra de mim Nada abração pro historadinho da mídia Alô, Raílson, divulgações Tamo junto, papá Em nome do MP Produções Cê é a pressão mundial Pra tocar no seu paredão Escuta aí, ó Primeiro ponto Nós dois sabemos não dar certo Eu tô pronto e já conto com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas no meu jeito errado Eu resolvi mudar Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos E tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Olha, Felipe, bota o peças Manda abração, minha equipe, sente o grave Alô, esconde, paredão O nome dele é pagodeiro, paredão Ora, Felipe, bota o peças Se me abraçou 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 Amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos E tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Foi no detalhe De briga em briga Quem vem falar Que foi falta de tentativas Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz Que eu vou ter Baixarias Fluido agora E dessa vez Sem voltar Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Ai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz Que eu vou ter Baixarias Baixarias Fluido embora E dessa vez Sem voltar Mas se quiser Me convencer A hora é Deixa baixinho Minha banda Deixa aí Deixa aí Deixa aí Minha banda Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Minha banda 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 Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros como aquela folha assinada Se eu pesque a doer assim, assinaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender, tarraxar com ela Nossa casa o banco penhorou, tem que ter as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz, mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz, eu te peço o favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei na solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço o favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei na solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Alô, senhoras e senhores, pra contar essa história Se a mãe ganha pintada Nosso carro eu tive que vender, tarraxar com ela Nossa casa o banco penhorou, tem que ter as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz, mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz, eu te peço o favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei na solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço o favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei na solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço o favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei na solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Todo o melhor dinâmia pintada Quando eu assinei Tchau, tchau. Tchau, tchau.